Olá, aqui é a Luísa Rabello, mãe do Nicolas e consultora familiar sobre o método Montessori e hoje eu vou falar sobre a TV e telas em geral. A Montessori nos deixou bem claro e a neurociência comprova isso hoje que a criança, e todos nós na verdade, aprendemos ativamente. Por isso que em sala de aula montessoriana não existe cadeiras para todas as crianças. Não existe um professor falando e as crianças ouvindo. As crianças estão sempre em atividade, em pesquisas, criando, trabalhando em grupos e não recebendo aquelas informações passivamente. A criança pequena, na primeira infância principalmente, ela está aprendendo o tempo inteiro, ela está absorvendo o mundo e ela absorve esse mundo através de todos os sentidos. E a televisão não ativa muitos sentidos, né? A criança não sente, a criança não cheira, né? A criança não vive, a criança não experimenta. E a criança precisa experimentar para aprender. A criança tem um desenvolvimento mais pleno, um aprendizado mais completo quando ela aprende com todos os sentidos em equilíbrio. Por isso que eu sempre digo, eu já fiz um vídeo sobre isso, quando não souber o que fazer com a criança, vai para a natureza. Que na natureza há um equilíbrio de sentidos. Porque não é excesso de estímulos sensoriais que a criança precisa, mas ela precisa de estímulos sensoriais variados. E na frente da TV, ela não tem isso. E pior ainda quando a TV é aberta, né? Que aí a propaganda é disso, a propaganda é daquilo, estimula o consumismo o tempo inteiro. E daí a criança começa a querer comprar tudo, querer ter tudo. E quando a criança vê muito desenho animado, ao invés dela criar coisas, inventar e estimular a sua criatividade, ela passa a copiar aquilo que os desenhos fazem. Ela começa a repetir aquilo que os personagens dos desenhos fazem. E não trabalha a imaginação e a criatividade. Espero que esses poucos motivos que eu trouxe aqui já sejam suficientes para você tirar a sua criança da frente da TV, pelo menos até os três anos. E aí depois dos três anos vai, aos poucos, assistindo um pouquinho mais, ok? Mas sempre com moderação, né? Todas as terças e sextas, vídeos aqui no IGTV. Deixa a tua pergunta lá nos stories, que assim que possível eu respondo. Até o próximo vídeo.